Cuidado com a penumbra. Cuidado com os mistérios da noite. O folclore celta, como sempre, nos surpreende com um panteão recheado de entidades poderosas, boas ou malignas. O que conhecemos sobre fadas são informações superficiais, histórias que contam pra crianças, seres bonitinhos e fofinhos que vão te ajudar e te proteger. Apesar de ser mitologia, o que se acha em pesquisas e lendas vai muito além de tudo o que nos é contado. A cultura celta possui sim seres benignos e protetores, mas isso também vale pra criaturas travessas, sanguinárias e mortais. Nos tempos antigos, contava-se que esse ser é a mais temida de todas as fadas irlandesas ou galesas. O Pocah é um tipo de goblin transmorfo que aparece apenas à noite. Tem a habilidade de se transformar no que quiser, dizem. Porém, entre suas formas favoritas, podemos citar a de um cavalo macabro. As outras formas na qual é visto variam entre cachorro, coelho, bode ou a de um homem velho. E isso não é tudo. Em todas as formas em que é visto, pode falar, possui cabelo ou pelo da cor preta. E seus olhos quase sempre são amarelos brilhantes. Se tem uma coisa que define esse ser, seja em qualquer de suas formas, é que ele adora mentir. Às vezes uma brincadeira mais leve, noutra um caminho sem volta. No vídeo de hoje, trago a história do Pocah. Ah, e um recadinho bem rápido. Quanto aos vídeos da lore de Baldur Gate 3, eu vou fazer uma pausa no momento. Mas caso vocês queiram mais algum sobre a lore de algum personagem específico, deixe um comentário. Ah, e nos dê uma força se inscrevendo no canal e deixando seu like. Dessa forma conseguiremos ir mais além e trazer mais conteúdos. Recado dos dados, bora pro vídeo. Recado dos dados, bora pro vídeo. Nos dias de outrora, era de crença popular que o Pocah tinha uma conexão especial com o Samhain. Uma antiga festa celta que marcava o fim do verão e o início do outono. Além de representar um período em que as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornavam tênues. O Samhain, celebrado em 31 de outubro, pode ser considerado o precursor do que conhecemos hoje como Halloween. Já o dia 1º de novembro, é considerado o dia deste ser. Essa lenda coincide com a colheita e os costumes tradicionais que, quando a colheita está sendo trazida, o ceifador deveria deixar algumas hastes para trás. Esta é a chamada parte do Pocah. E deveria ser deixada para apaziguar o ser e evitar assim grandes problemas. Qualquer coisa que permanecesse nos campos seria considerada impura, pois acreditava-se que o Pocah defecava ou até mesmo cuspia sobre as frutas silvestres e plantas, tornando-as venenosas e nada comestíveis. Era dito que, apenas neste dia, poderia-se esperar algum tipo de trégua com o ser, a única maneira de ele se comportar. Agora, antes disso, ou nos dias semifrios de outono, onde a escuridão da noite chegava bruscamente, cada vez mais cedo, como um ensaio para o rígido inverno, o Pocah poderia agir. Quando isso acontecia, as histórias mais assustadoras eram contadas sobre esse ser. Sua forma preferida de diversão era se transformar em um cavalo e ir ao encontro de homens bêbados em seu caminho para casa. Geralmente encontrado em locais rurais, pequenos condados com longos pastos e áreas com florestas e algumas montanhas. Era dito que o Pocah acendia uma suposta lanterna que carregava ou tocava uma bela melodia com um violino. Ele então os ofereceria uma carona. Sem a plenitude de seus atos, devido à bebida, quando algum infeliz aceitava subir em sua garupa, ele então corria de maneira selvagem e descontrolada, atravessando campos, pulando loucamente e, consequentemente, os aterrorizando por completo. Isso quando o Pocah não inventava de levar esses homens para pântanos, para afogá-los ou em penhascos para arremessá-los para a morte. Se por acaso o sol começara a nascer, o Pocah então daria uma parada tão brusca que o homem seria jogado para a frente da garupa, podendo assim talvez ter a chance de sobreviver, afinal o ser havia partido. Uma das maneiras menos convencionais de o Pocah se entreter era adquirindo a forma de um ser humano à procura de alguém com quem sentar e conversar por horas, para depois desaparecer instantaneamente e deixar a pessoa completamente confusa. Em outras versões, as atitudes do Pocah iriam bem mais além disso. Era dito que esse tipo de criatura era sedenta por sangue e que atacava e devorava as pessoas em sua forma de coelho, bode ou um goble maligno. Sem perder tempo com brincadeiras, apenas indo em busca de um alvo para abater. A única coisa que manteria o Pocah longe e salvaria as pessoas seria a luz do sol, um ser que não fazia distinção a quem entrasse em seu caminho. Sua aparência verdadeira nunca fora descrita, pois ele a muda constantemente. Independente de sua forma ou motivação, o Pocah era uma criatura a ser respeitada e temida. Seres com temperamento vil e vingativo, alimentados pelo deleite de provocar danos e caos.